Se você é um entusiasta de automóveis, certamente já ouviu falar no piloto Carlos Cunha, que anda meio sumido aí das mídias, né? O que se vê dele atualmente são só vídeos antigos? Mas afinal, o que aconteceu com o piloto Carlos Cunha? Bem-vindos ao Canal PL, esse canal que traz muita literatura automotiva, nostalgia, curiosidades e também a melhor empresa de regularização de veículos com placas amarelas. Pessoal, por incrível que pareça, ainda em 2024, existem muitos veículos com placas amarelas perdidos por aí. Antigamente, tinha-se o conceito de que veículos com placas amarelas eram veículos já condenados, veículos para desmanche. Hoje, existe uma empresa séria, que é a Yellow Plate, que consegue regularizar esses veículos e trazer de volta um pedaço da história. Se você tem um veículo placa amarela ou considera comprar um e não sabe como proceder, entre em contato com a Yellow Plate. O contato está na descrição deste vídeo. Yellow Plate é a melhor empresa de regularização de veículos do Brasil. Olha, José Carlos Cunha, popularmente conhecido só como Carlos Cunha, nasceu em Novo Horizonte, interior paulista, no dia 23 de novembro de 1954. Carlos, desde pequeno, já nutria um profundo gosto por automóveis, pilotagens, corridas e afins. Desde sua adolescência, ele já estava inserido no meio automotivo. Trabalhou também como manobrista e, desde então, não largou mais os volantes. Carlos conseguiu ingressar no automobilismo profissional no ano de 1973, competindo pela Kaiser Motorsports. Seu primeiro carro de corrida foi o Dodge 1800, que também era um lançamento da Chrysler naquele ano. Esses dojinhos foram bastante utilizados nos mais diversos campeonatos mundo afora. Em 1975, Carlos sai da Kaiser, que não era a cerveja, era uma equipe automotiva, e junto com o Euclides Pinheiro, vai para a Chevrolet para começar, de fato, a equipe Chevrolet de pilotagens e apresentações. Essa equipe tinha mesmo, por objetivo, a realização de shows em todo o Brasil, utilizando os modelos Chevrolet. No caso, ali na época, Opalas e Chevetes. O Euclides Pinheiro já era conhecido, ele já tinha feito vários shows automotivos desde os anos 60, utilizando carros de outras marcas, como o Sinca, inclusive. E haviam também outras equipes, como a equipe Esteves, que usava, no caso ali, veículos Volkswagen. Com o show fantástico Chevrolet, Carlos Cunha percorreu o Brasil por décadas, parando cidades do interior com seus espetáculos que atraíam toda a multidão. Essa técnica em dominar o automóvel acabou se transformando num espetáculo de sucesso, promovido pelo piloto Carlos Cunha. Ele anda pelo Brasil afora, exibindo coragem e perícia. Cunha emociona as pessoas com seu show. Desta vez, ele colocou quatro no carro para andar só com duas rodas. E um deles sou eu. Olha pra baixo aqui que você vê a situação da pista. Olha, rapaz, a pista aqui tem uns buracos, a coisa se complica, opa, não vai dar, rapaz. Eita, ai, deu. Agora, o mais perigoso, o voo da morte. Nas décadas de 80 e 90, o nome do Cunha foi parar seis vezes no Guinness Book, o livro dos recordes. A primeira delas em dezembro de 1985, quando Carlos percorreu 33 quilômetros em apenas duas rodas na rodovia dos Bandeirantes entre Jundiaí e São Paulo. Ele levou 30 minutos para percorrer essa distância a uma velocidade média de 60 quilômetros por hora. A equipe da GM na época comemorou muito, inclusive, essa conquista porque o carro não tinha nenhuma preparação especial além dos pneus específicos para aguentar o peso do carro. O segundo registro veio logo naquele mesmo mês, com o recorde de salto com o carro também. O modelo usado foi o Monza. Foram 31 metros e 40 centímetros com as rodas fora do chão. O terceiro foi o recorde em duas rodas com o caminhão Chevrolet D11000 em agosto de 1986 no autódromo José Carlos Patti. Cunha percorreu 3,5 quilômetros em duas rodas com esse caminhão. E chegou a dizer que quase desistiu de tentar quebrar esse recorde. Ah, o caminhão foi. Foi uma coisa complicada. Porque o caminhão, ele pesava 6 toneladas. E quando foi difícil para aprender a andar com o caminhão em duas rodas. Porque quando você jogava o caminhão para a posição de andar em duas rodas, ou ele vinha de uma vez para tombar e você não conseguia atirar, ou ele não vinha. Então, muito difícil. Foi assim, eu cheguei a pensar, não tem, não tem como, não tem jeito de andar nesse caminhão. Aí passei uns três dias pensando naquilo, não, não tem que ter um jeito, é possível, não tem jeito. Voltei para Interlagos e, no fim, eu acabei andando de caminhão. Não só de caminhão, como andei com o ônibus também. No dia seguinte, a quebra do recorde do caminhão lá de 11 mil em duas rodas, Cunha seguiu para a tentativa de quebra de outro recorde. A de velocidade máxima em duas rodas. Vejam que ele já tinha o recorde de distância, de 33 quilômetros, do ano anterior. Agora, ele iria quebrar o de velocidade. E fez isso mesmo. Foram 137 quilômetros por hora registrados na melhor passada. Fazendo Cunha entrar mais uma vez para o Guinness. Em 12 de julho de 87, Cunha recuperou o recorde de maior distância em duas rodas. Aquela distância de 33 quilômetros havia sido superada por um piloto sueco. Novamente, usando um chevette, ele percorreu 218 quilômetros e 200 metros de distância no circuito do autódromo de Interlagos. Cunha dirigiu por mais de quatro horas e o pneu dianteiro começou até a se desfazer no final do percurso. Foi, além do recorde, uma prova de resistência do piloto. Chegamos ao sexto recorde realizado por Cunha, desta vez no ano de 1989. O objetivo aqui era recuperar o recorde de velocidade máxima que também havia sido quebrado pelo piloto sueco, né? Em maio de 88, detalhe que o Cunha tinha batido o recorde de 137 quilômetros por hora. Aí foi o sueco lá e ultrapassou esse recorde. Então, em 89, ele falou, não, vou quebrar esse recorde. E aí, para aproveitar também, ele usou um carro que era lançamento da Chevrolet na época, que era o Cadete. Só que teve também um imprevisto nessa ocasião. Num treino na véspera da tentativa oficial, um jornalista, inadvertidamente, invadiu a pista com uma Paraty e a colisão foi inevitável, também destruindo todo o carro a ser utilizado na prova. No dia seguinte, um novo Cadete foi disponibilizado e o recorde foi quebrado. Foram 155 quilômetros por hora atingidos em duas rodas. Falando em Cadete, o Carlos Cunha também participou de um institucional de lançamento do carro da Chevrolet, onde ele aparece lá dirigindo e até pulando cerca, voando carro, enfim. Efeitos que provavelmente foram feitos por computadores da época. Se eu contar essa aventura, ninguém vai acreditar. Então nada melhor do que fazer tudo outra vez. Só que ao vivo. Em 1993, a carreira de sucesso de Cunha é abruptamente interrompida. Ele sofreu uma queda no banheiro. Olha só, né, curioso, porque essa lesão não tem a ver com o carro, né, ou o esporte que ele sempre praticou. Mas sim com uma queda no banheiro, onde ele bateu a cabeça com muita força e resultou em graves lesões. Incluindo uma na base do crânio. E perdendo também, danificando gravemente o labirinto do lado direito. E também perdendo parcialmente a audição. Os médicos foram categóricos em dizer que Cunha não conseguiria se recuperar totalmente. E que não poderia, ou pelo menos não conseguiria mais, pilotar e fazer os seus shows. Aqui nós temos também uma história de superação. Porque após sair do hospital, Cunha foi pra Ubatuba voltar a fazer um esporte que ele fazia desde antes do automobilismo. Que era andar de jet ski ou moto aquática, né, cada um fala de um jeito. Uma prática que requer grande habilidade também em equilíbrio. Após 60 dias, Cunha conseguiu ficar em pé e se equilibrar muito em função da prática com o jet ski. Que serviu quase como uma fisioterapia pra ele. Cunha então foi aos médicos que mal conseguiu acreditar no que tinha acontecido naquela surpreendente recuperação. Após alguns exames, Cunha então voltou a treinar suas manobras radicais. Porém, ainda com o labirinto que se diz, né, danificado. E ele não recuperou, perdeu parcialmente a audição também. Mas isso não o impediu de retornar aos shows. Retorno esse que se deu, inclusive, no dia 1º de maio de 1994. Curiosamente, o mesmo dia que faleceu o piloto Ayrton Senna naquele acidente lá em Imola, na Itália. Cunha também virou empreendedor. Ainda quando estava no hospital se recuperando dessa lesão, ele assinou o contrato de licença pra abrir a sua primeira concessionária Chevrolet na cidade de Sumaré. Posteriormente, também foi aberta uma em Paulínia, fazendo a rede Carlos Cunha de concessionárias GM. Nos anos 90, o Carlos Cunha também ficou famoso por participar de diversas vezes do programa Domingo Legal com o Gugu. Onde ele fazia manobras radicais ao vivo. E surpreendia não só quem estava ali, mas também todas as pessoas que estavam vendo pela televisão. Meu Deus do céu! Olha lá, olha lá! Olha o que... Nossa! Olha lá, essa carreta! Cadê o Rodrigues? Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! A hora que esse trem aqui... Ah, socorro! Matar ali daquele lado... Meu Deus do céu! Ah! Ah! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Você deu a luta aqui... Você deu a luta aqui... O seu da embaixo é o precipício! Vocês que não sabem! Ai! Ai! Socorro! Ai! Oi! Vamos lá! Pelo amor de Deus! Ah! Em 1998, o Cunha ganhou também a Copa de Stock Car Light. Foi uma grande vitória para ele naquele ano. Nos anos 2000, Cunha seguia se apresentando nos shows automotivos com manobras radicais e também investiu na carreira de apresentador com programas relacionados ao tema em emissoras regionais no interior de São Paulo, como a TVB, afiliada SBT, e depois Record. O programa Car Motor Show durou até 2019, quando saiu definitivamente do ar. Já a rede de concessionárias Chevrolet Carlos Cunha durou até 2020, quando o grupo passou por uma reestruturação e hoje atua na venda de veículos seminovos, locação de carros, venda de peças e corretora de seguros. O piloto Carlos Cunha postava vídeos regularmente em suas redes sociais até o primeiro semestre de 2023. Depois ele parou, anda meio sumido desde então. Hoje está com 69 anos de idade. Eu até vi, inclusive, uma matéria que dizia que Carlos Cunha, prestes a completar 70 anos, estava se preparando e treinando para quebrar o seu próprio recorde de velocidade. Eu acho que isso não procede, tá? Eu só estou dizendo aqui porque essa matéria está no ar, mas eu não creio que seja verdade. Se for, é legal, mas eu não sei, não tenho certeza, então não vou afirmar. Mas de fato, Carlos Cunha foi um grande, e é, né? Eu digo foi pelo que ele já fez, né? Carlos Cunha foi um grande piloto automotivo. Na época eu vi os programas dele nas emissoras locais aqui da região e era bem legal também. E sua imagem sempre esteve associada à Chevrolet. Por ele ser ali piloto oficial da marca e também ter a rede de concessionárias da AGM no interior de São Paulo. Você conhecia todos os recordes batidos pelo piloto Carlos Cunha? Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, eu vou ler o seu comentário. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Até lá, tchau pessoal!